Você trocaria este youtuber que está aqui na sua frente pela próxima coisa que vai aparecer na sua tela? Não! Não vai aparecer nada na sua tela, é? Porque essa é a mais nova sensação do momento, senhores! Então já deixa aquele gostei e vamos saber se a gente vai se lascar com as trocas ou se a gente vai se dar muito bem com essas trocas aqui, minha família. Você trocaria isso pela próxima coisa? O quê? Um suquinho de maracujá? Ai, tem tempo, não posso pausar. Ai, eu trocaria! Eu gosto de suco de maracujá, mas não é tão... Suco de beterraba. Caraca, mano, tomei no butico. Porra, na moral, devia ter ficado com suquinho de maracujá. Aí já começamos... Ó, uma bosta! Mas ok! Você trocaria esse pão com ovo pela próxima coisa? Pão com ovo? Eu não sou tão fã de pão com ovo, mas agora fiquei com medo. Não troco! Não troco pouco ovo! Um hambúrguer. Caralho! Você trocaria esse mamão pela próxima coisa? Eu não sou muito fã de mamão, não. Eu troco, minha família, eu troco. Já me ferro. Fazer um filho com seu terceiro arroba. Quem é o meu terceiro arroba? Com a minha personagem do roleplay? Aí bugou a mente aqui, minha família. Não, é fazer um filho eu comigo mesma, no caso, né? Ah, eu... Pelo jeito, eu não sei fazer muitas escolhas. Eu tô até agora arrependida com o do pão com ovo. Um filho? Já arrumei um filho? Se eu trocaria isso? Não trocaria. Não trocaria. Não, não sei. Me troco, troco sim. Me tira, troquei. Me arrependida com o do pão. Sabia? Sabia? Se cacho de banana pela próxima coisa... Troco fácil, família. Eu não gosto de banana. Não gosto de banana. Me julguem. Me julguem porque eu não gosto de banana. Eu acho banana uma fruta que... Meio assim, ó. Sabe? Você não consegue entender? Olha só, Brasilzão. Banana é assim. Eu acho que eu vou me lascar, mas eu troco essa banana. Sopa de pé de galinha. Pode tomar só o caldinho? Pô, família. Eu tô me dando mal aqui nesse negócio. Comenta aí se você tá se dando bem ou não. Quero saber se você ficou feliz com as suas trocas. Até agora eu tenho 10 mil reais. Você trocaria esse frango ao molho pela próxima coisa? Não. Eu gosto de um franguinho com molho. Não trocaria. Ufa. Ufa. Que eu não sou da fã do peixe muito, não. Também não. Gente, eu tô parecendo um nojo de pessoa que agora foi que gosta e que não gosta das coisas. Eu preciso rever a minha vida. Tô um pouco amarga. Você trocaria essa chota de chocolate pela próxima... O quê? Eu não vou nem voltar. Não vou voltar. Eu não vou voltar. Não, não trocaria. Não trocaria. Piroca doce. O quê? O quê? Eu não tava aprimorada pra isso. Eu não tava aprimorada pra isso. Ainda bem. Ainda bem. Não gosto mesmo. Não gosto. Torta de chocolate. Ela falou torta de chocolate. Ela falou pipoca doce. Ela falou... Trocaria esse bolo de mexereca pela próxima comida? Um bolo de mexereca? Pô, nunca comi bolo de mexerica. Nunca comi. Eu acho que eu não troco, não. Eu não troco, não. Panqueca suculenta de carne. Muito bom. A panqueca... Panqueca. Panqueca suculenta de carne. Não gosto de panqueca de carne. Gente, eu sou muito fresca. Trocaria essa barata frita pela próxima comida? Eu não trocaria. Não tem nada no mundo que me fizesse trocar uma batata frita. Nada no mundo. Pau com ovo quentinho. Amém. Amém que eu fico com a batata frita. Batata frita. Trocaria essa bica portuguesa pela próxima comida? Eu troco. Eu troco a pizza. Eu troco o que ela falou. Eu troco com toda certeza. Eu troco. Eu troco, minha família. Não gosto de pizza portuguesa. E a coisa que ela falou, eu também não gosto, não. Hambúrguer vegano. Eu acho que eu ia preferir comer o hambúrguer vegano. Será que eu tenho um problema? Eu tenho um problema com um monte de coisa junta. E a pizza portuguesa é um monte de coisa junta. Troco, troco. Não tem problema. Eu troco. Trocaria essa salada de putas pela próxima... Quê? Meu por... Não troco, não. Não troco, não. Pau de mel. Quê? Ainda bem que eu não troquei. Ainda bem que eu não troquei. Pau de mel eu gosto. Pau de mel eu gosto. Aí eu fiquei... Ainda bem que eu não troquei. Gente, produção. Que vídeo é esse? O que vocês me pararam aqui pra gente fazer? Paçoca no cu. Como é, amigo. Você trocaria pela próxima comida? O meu cérebro tá derretendo aqui agora, neste momento. Eu não estou mais entendendo o intuito desse vídeo. Será que é a minha equipe querendo me trollar? Será? Eu troco. Eu troco. Eu não ligo tanto para paçoca. Não ligo. Bolo de pica. Bolo de pizza. Melhor. O bolo de pizza é melhor. Minha família, eu tô passada. Trocaria essa pepeca com putas e mel pela próxima comida? Eu não sei nem mais como reagir. Eu não sei nem mais como reagir. Não, eu não trocaria. Porque eu gosto de panqueca com frutas de mel. Não trocaria. O que é que tem aí? Qual foi? Milho cozido. Ah, milho cozido. Ah, eu gosto de milho cozido. Trocaria essa shotinha docinha de chocolate com morango pela próxima comida? A tortinha docinha não trocaria. Eu amo morango com chocolate. Vou segurar com força. Doce de teta bicuda delicioso. Eu também não gosto, não gosto. Eu gosto, mas assim, é aquele negócio que você vai comer, mas é, entendeu? Minha namorada que gosta muito daquilo ali, como é que chama aquilo ali? Minha benta, não sou muito fã. Você trocaria esse montante de dinheiro pelo próximo? Não, não trocaria. Não trocaria. Que bom, que bom. Um suco de laranja. Ah, que bom que eu não troquei. Dinheiro, a gente tá precisando. Biscoito fandangos ou bolacha? Olha, a gente tem que conversar sério aqui. Eu namoro uma carioca, família. E o carioca chama salgatinho de biscoito. Família, é salgadinho. Salgadinho. Não é biscoito. E o outro meio que tem uma bolaça aqui no meio. Não. Não. Biscoito não, família. Fandangos é salgadinho. Pelo amor de Deus. Toda vez que minha mulher fala esse negócio assim, amor, você quer um biscoito? E ela volta com uma Ruffles. Eu falo, amor. Tô repensando essa relação aqui. O biscoito e bolacha, a gente já até já superou. Agora, chamar o salgadinho de biscoito. Cariocas! Salgadinho, salgadinho. Trocaria esse sorvete pelo próximo? Olha, é o meu sabor favorito. Oreos, cookies. Não trocaria. Não trocaria. Bicicleta. Ainda bem que eu não troquei. Não gosto de andar de bicicleta, não. Nossa, dói meu joelho. Que sol, menina. A idosa, gordinha, que prefere tomar um milkshake do que andar de bike. Comenta aqui embaixo. Algum de vocês prefere andar de bike do que tomar um milkshake? Ah, não. Eu tô forte. Eu tô indo pra academia. Mas eu ainda prefiro tomar um milkshake. Você trocaria isso pela próxima coisa? Macarrão com salsicha? Não me impactou na infância igual me impactou muitas pessoas. Não me impactou. Eu troco. Eu tenho fé no que vai vir. O espetinho de fruta. Ah, prefiro. Prefiro. Eu jogo assim, ó. Um fiozinho de doce de leite. Doce de leite, pode ser? Leite condensado, chocolate, chocolate branco. Hum, hum. Melhor. Melhor. Melhor, minha família. Melhor. Você trocaria isso pela próxima coisa? Hum, donuts é um doce bom. Eu gosto de donuts. Mas donuts é meio pesado. Mas não troque o certo pelo duvidoso. Não troco. Não troco. Não troco. Passa do chuei. Ah, eu ia querer uma fa... Ah, eu trocaria. Gente, esse negócio é legal pra cara me imprimir em 3D. Ah, eu queria. Bom dia do Shrek na minha pasta de dente. Ah, que muito legal. Ah, arrependi. Você trocaria isso pela próxima coisa? O que é isso? É um bombom com cereja? Ah, eu troco, família. Eu não sei porquê. Isso aqui não tá me prendendo o suficiente. Não tô presa. Não me impactou. Eu troco. Trocaria assim, senhora. Troco. Esse celular chique. Bem melhor. O celular da Barbie é muito melhor. Muito melhor. Eu fiquei feliz com a minha troca. Fiquei feliz. Você trocaria isso pela próxima? Hum, a caixa de bombom. Olha, eu comeria o diamante negro, o ouro branco, o chocolate branco da Edith. Aquela que escolhe o chocolate. Mas eu quero arriscar. Eu falei, nunca troco o certo pelo duvidoso. Mas quem não arrisca, não petisca. Eu troco. Computador. Tá vendo? Petisquei todo o computador novo aqui, ó. Pode mandar pra mãe. Pode mandar pra mamãe. Você trocaria isso pela próxima coisa? Ah, eu não trocaria isso não. Sabe por quê? Porque isso aqui... Gente, eu tenho um gato e tenho um cachorro. Eles soltam pelo. Essa luva, ó. Foi só chamar ele. Né não, meu filho? Se eu passar essa luva, eu não sei aqui, assim, ó. Uh! Sucesso! Vai ser muito mais fácil de escovar meus bichos. Não troco. Não tô com específica. Almoçar na casa do seu terceiro arroba. Ah, terceiro arroba, a gente já sabe que é o meu terceiro arroba. É a personagem do GTA Roleplay. Vou comer web comida? Não. Prefiro coisar meu gato. Né? Fala assim, mãe! Eu também prefiro que você me coise. Dá oi pro vídeo, filho. Olha esta unha me arranhando. Ai! Meu filho, pode ir. Vai. Pois eu compro a luva. Você trocaria isso pela próxima? Ai, eu troco joelho. Eu não gosto de presunto. Ai, família, eu vou ser cancelada. Eu tenho aqui um paladar chato. Chato demais. Muito chato. Eu não gosto de presunto. Macarrão com ovo. Macarrão com ovo? Pô, eu nunca comi macarrão com ovo. Mas esse aqui eu comeria. Uma coisa meio asiática. Esse aí eu comeria, né? Porra, nada não. Mas eu comeria esse macarrão com ovo aí. Você trocaria isso pela próxima coisa? O Cowan Raymond? Ah, eu trocaria. Chá e suede. Ah, não. É sério que vamos botar pra trocar homens? Produção. Produção. Vamos lá. Tá, o chá e suede... Eita, o... Não. Calma. O Cowan Raymond e o chá e suede? É o Cowan Raymond? Eu não sei. Esse homem tá feio nessa foto. O chá e suede é o mais bonito. Eu trocaria. Vamos tentar se dar bem. Vamos tentar se dar bem. Você trocaria isso pela próxima coisa? Ai, eu não gosto desse moço, não. Eu troco. Próximo. Eu chamo a Fila. E quero Silva. Ah, e quero Silva mais bonito. Gato. Me dei bem. Você escolher. Trocaria esse pelo próximo? Ah, eu trocaria esse aí por um centavo. Trocaria esse aí pelo picolé de feijão. Gente, pelo amor de Deus. Antes um picolé de feijão, porque umas gaia na minha cabeça, né? Eu já tenho algumas. Arthur Picoli. Ah, e o Arthur Picoli de Conduru, eu fico feliz. O menino é gente boa, já conheci ele. Ele é muito gente boa. Trocaria esse pelo... Não troco. Não troco. Gente, não importa a sua orientação sexual, sua sexualidade. O xamã, você não troca. O xamã é bonito, cara. O xamã é muito bonito. Ainda bem que eu não troquei. Wagner Moura. Pá, boa pinta. Mas o xamã não é não troca, não. O xamã é muito bonito, família. Você é um gato. Eu troco, não sei nem quem é. Desculpa, moço. Eu troco. Neymar Júnior. As gaia que eu não tomei da hortura guiária do Neymar mesmo. Pra mim já deu. Deixa o seu gostei nesse vídeo aí. Vixe todo dia, meio dia. Segunda, sexta, live a seis. Tchau. Ai, estragou o vídeo aqui. Tchau, tchau.